Você não sabe o que é equivalência lógica? Quando vê na prova equivalências lógicas, o que é isso, fica perdido? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Olá, eu sou o Renato e nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber pra acertar as questões de equivalências lógicas que caem em qualquer concurso. Então vem comigo aqui pra gente quebrar tudo, tá? Essa aula é uma aula voltada pro TJ de São Paulo, mas se você tá se preparando pra qualquer concurso que eu vou te ensinar, tu pode aplicar em qualquer uma. E eu te desafio a vir comigo até o final e ao final dela você botar em prática o que eu vou te ensinar aqui. Tu vai ver que tu vai evoluir absurdamente. Então vem comigo. Primeira coisa, é assim que funciona aqui no método MPP. De repente tua primeira aula aqui, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se não for, é um prazer tê-lo aqui novamente. Nós começamos mostrando o que é a teoria e vamos aplicar. Por quê? A vida inteira você foi exposto a matemática e raciocínio lógico com 100% de teoria e zero de exercício. E por isso que tu acha que não é capaz, deixa de fazer concurso, porque tem matemática e raciocínio lógico. Tu acha que não vai conseguir. Mas hoje tudo vai mudar. Vamos lá. O que são proposições equivalentes? Primeira coisa, quando eu falo equivalências lógicas, eu estou falando das proposições que são equivalentes no raciocínio lógico. Proposições equivalentes, galera, bem simples. São aquelas que possuem a mesma tabela verdade. Mas Renato, eu não sei o que é tabela verdade. Então fica ligado. Tu não precisa saber tabela verdade aqui, porque os bacetes que eu vou te dar, o método MPP que eu vou te mostrar para resolver, tu consegue. Aí tabela verdade é uma outra aula, não é o caso aqui. Mas essa é a definição. Mas e aí, imagina se eu fico o tempo todo na definição e não vou direto ao assunto. Por isso que agora a gente vai aprender como? Aplicando e aprendendo com o método MPP. Simbora, vamos lá. Principais equivalências na prova do TJ de São Paulo. Principais equivalências na prova do TJ de São Paulo. Eu vou te falar. São as principais na prova do TJ de São Paulo qualquer outra prova que você venha fazer, tá? As principais equivalências para o TJ de São Paulo relacionam o conectivo C e Tão. E em qualquer concurso, tá? Principais equivalências relacionam o C e Tão. E no método MPP, no método MPP, nós chamamos de equivalência 1. A gente pode ter Q1 e equivalência 2 é Q2. Beleza? E agora, que tu já sabe que as principais equivalências relacionam o conectivo C e Tão, a gente vai aprender, né? A equivalência 1 não tem troca de conectivo. É C e Tão com C e Tão. Só para você se situar aqui. Nós temos 5 conectivos para serem usados. Negação e modificador. Tem gente que bota como conectivo. São eles. E, ou, C e Tão, né? E ou, C e Tão, ou, ou, C e somente C. Esses são os conectivos que existem. C e somente C. Tá? Esses são os conectivos usados. Tem a negação, mas ela é mais para modificador do que conectivo. Beleza? E a equivalência 1, ela só relaciona C e Tão com C e Tão. Também pode ser chamada de contrapositiva. Beleza? Então, vem comigo. Galera, nesse momento deve estar passando na tua mente. Deve estar assim na sua mente. Mas como eu vou saber se eu vou usar a equivalência 1 ou a equivalência 2, Renato? Calma. A gente vai aprender primeiro a engatear. Igual quando a gente mais. Primeiro a gente aprende a engatear. Depois a andar para depois correr. E é isso que eu vou fazer com você. Primeiro eu vou te ensinar a usar as equivalências. A equivalência 1, a equivalência 2. Depois eu vou te ensinar a identificar como interpretar o problema. Que o problema que ele está pedindo a equivalência. E por último eu vou te ensinar qual das duas usar para resolver. Aqui a gente engloba os três pilares do método MPP. O primeiro é o método 50, que é para você interpretar qualquer questão de matemática e raciocínio lógico. A gente vai aprender. Tá? Segundo é o R, estudar, revisar e exercitar, que é a maneira correta de estudar matemática e raciocínio lógico, de revisar. E uma vez que tu aprende a interpretar, automaticamente você consegue fazer o que? Saber o que usar. E o terceiro é a técnica 2080. Fazer muito exercício, muita prática para a gente arrebentar. O que é a técnica 2080? 20% na teoria e 80% no exercício. Beleza? Então vamos lá. Método MPP para usar a equivalência 1. O que a gente faz? A gente nega tudo e inverte. O que é o nega tudo e inverte? Vamos lá. Aqui está a proposição. Vamos para o exemplo. Aqui está o conectivo C, então. Foca nele. Tá? Lembrando que na equivalência 1... Renato, como é que eu vou saber que o problema é equivalência? Gente, vamos aprender a engatear? Depois andar, depois correr? Eu sei porque o tempo todo fica isso atualmente, né? Quando a gente usa a equivalência 1, o conectivo permanece. A única coisa que eu devo me ligar aqui é negar tudo e inverter. Como assim negar tudo e inverter? Eu vou negar tudo e inverter. Negar tudo e inverter é você negar as proposições que estão ali. Repare, tem uma na frente. Essa daqui é da frente, né? Deixa eu escrever aqui. Essa daqui é a de trás, beleza? Frente e trás. Negar tudo e inverter. Fico em casa. Como é que fica o fico em casa? Fica, não fico... Em casa. Não fico em casa. Se eu negar, né? Fico em casa, vai vir para frente e não fico em casa. Faz frio, como é que vai ficar? Não faz frio, beleza? Se não fica em casa, então não faz frio. Pronto. Neguei tudo e inverti. Show de bola. Zero trauma. Neguei tudo e inverti. Se não fica em casa, então não faz frio. Negar tudo e inverte é isso. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá? Então vamos lá. Mais um. Foca no conectivo. Qual é o conectivo? E, Renato, só tem o C. Fica ligado no que eu vou falar. Se na frente ele botar o C, automaticamente atrás tem o então. Tá bom, família? Automaticamente. É sempre ou só toda vez, Renato? Só toda vez. Botou o C na frente, atrás tem o então. Então tem o C então aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui o C. Se você quiser botar o então, pode botar. Se não quiser, não precisa. Tanto faz, tá? E agora eu vou negar tudo e inverter. Não tem como errar. Nega tudo e inverter. Acabou. Não viajo. Se eu negar não viajo, vai ficar viajo, né? Se eu negar não viajo, isso vai ficar viajo. E se eu negar chove, como é que vai ficar? Vai ficar não chove. Então como é que fica a minha brincadeira? Se viajo, então não chove. Também poderia estar escrito assim, né? Como eu falei. Se viajo... Então... Também poderia. Não chove. Tá legal? Pronto. Tanto faz uma das duas. Renato, se na prova tiver as duas, questão do lado. Tá bom? Só pode ter uma das duas. Beleza? Ou vai estar com o então ali ou não. Mais importante, o C sempre aparece. Dificilmente alguma questão não vai botar. Beleza? Então aprendemos a equivalência 1. Estamos engateando. Vamos aprender a equivalência 2, tá? Lembrando, o material da aula está aqui na descrição. Então você pode baixar para acompanhar, tá bom? Baixa aí o material da aula para você acompanhar. Também entra no nosso grupo VIP do TJ de São Paulo, que é onde eu vou liberar o resumo dessa aula com todas as minhas anotações, só para quem está no grupo VIP. É bom que você entra, você é avisado das nossas aulas, das promoções, de tudo, de tudo. Das semanas da matemática, a gente faz de tudo. Beleza? Aulas terças, amanhã, por exemplo, vai ter uma aula boa. Então vamos lá. A equivalência 1, ela relaciona centão com centão. Já a equivalência 2, ela relaciona centão com ou. Já a equivalência 2, ela relaciona centão com ou. E vice-versa, tá? Eu vou... O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou pegar o centão, vou tirar e vou botar o ou. Ou o contrário. Eu tiro o ou e boto o centão. E aí no método MPP, o que a gente faz para encontrar isso daí? A gente usa o Neymar. O que é o Neymar? Olha aqui o mais importante. A primeira coisa é troca pelo ou. Tá? Óbvio, se está o centão, você troca pelo ou, né? Se o caso contrário, troca pelo centão, mas isso não gera confusão. Daqui a pouco a gente vai ver. Depois, nega da frente e mantém a de trás. Como assim? Vamos lá. Vamos usar. Eu quero usar a equivalência 2. Renato, como é que eu vou saber se é equivalência 1 ou 2? Engatinhar, caminhar, correr. A gente está engateando. Daqui a pouco a gente vai caminhar. E para final, no final, correr. Lembra disso? É a história da sua vida. É a história da sua vida. Aqui eu sei que é equivalência 2, porque está ali a equivalência 2. Eu quero a equivalência 2 só nessa. Então vamos lá. Se viajo, então caso. Equivalência 2. Se viajo, então caso. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou na equivalência 2. Primeira coisa. Quero usar a equivalência 2. Primeira coisa que eu vou fazer. Vou tirar o centão e vou colocar o ou. Primeira coisa que eu vou fazer. Quero usar a equivalência 2. Vou tirar o centão e colocar o ou. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou negar da frente. E vou manter a de trás. Beleza? Aí bota o Neymar para jogar. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Vai tirar o centão e botar o ou. Depois bota o Neymar para jogar. O que é o Neymar? Nega na frente. Mantenha atrás. Acabou. Renato, eu confundo muito Neymar com Mané. Quando eu uso? Gente, Mané negação, Neymar equivalência. Ponto. Acabou. Simples assim. Renato, eu não entendi o que é Mané e Neymar. Então tu não está no momento de entender. Entendo o Neymar. Beleza? Porque tu não estuda a negação. Então o foco é esse. Beleza? Então vamos lá. Viajo. Nega isso daqui. Se eu negar viajo, vai ficar não viajo. Beleza? Caso. Mantenha. Vai ficar caso. Então isso é não viajo ou caso. Essa é a equivalência 2. Zero trauma. Renato, se eu quiser usar a equivalência 1 ali, eu posso usar. Gente, até pode. Mas o foco aqui é 2. Vocês têm que aprender a focar no que tem que ser feito. Aqui estamos engateando usando a 2. Beleza? Agora vamos lá. Próximo exemplo. Se não chove... Aqui tu já está malandro. Então... Ah, então Renato, quer dizer que sempre que aparecer uma vírgula vai ser o C então? Não, gente. Apareceu o C na frente. Tá bom? C então. Se não chove, então não viaja. Vamos lá. Eu quero usar o quê? A equivalência 2. A equivalência 2, a primeira coisa que eu devo fazer é tirar o C então, no caso aqui, e colocar o O. Beleza? Tirar o C então e colocar o O. Feito isso, eu boto o Neymar para jogar. Sem mistério. Devagarzinho para tu aprender. Neymar. Nega na frente, mantém atrás. Na frente está o quê? Não chove. Se eu negar, vai ficar chove. Beleza? Agora mantém atrás. Não viajo. Mantém vai ficar... Não viajo. Então como é que fica essa brincadeira? Chove ou não viajo. Acabou. Zero trauma. Beleza pura? Vamos para a próxima. Agora, presta atenção. Eu tenho o O aqui e quero fazer o quê? A equivalência 2. Cara, se tem o O, é a equivalência 2. Não pensa. Se tem o O, é a equivalência 2. Então o que é que tu vai fazer? Troca pelo O? Gente, já tem o O. Então tu não vai trocar pelo O. Tu vai trocar por quem? Centão. Isso aí. Primeira coisa que tu vai fazer. É o único caso que tu não troca pelo O. Tu troca por quem? Pelo centão. Mas por quê? Porque o O já está ali, né, meu filho? Então você vai trocar aqui pelo centão. E vai botar o Neymar para jogar sempre. Nega. Mantei. Bota o Neymar para jogar. Nega, mantei. Não muda. Tá bom? Faz a troca do centão para o O. Do O para o centão. E bota o Neymar para jogar. Beleza? Renato, como é que eu vou saber se vai ter que trocar pelo O ou pelo centão? Gente, você vai ver. Tá ali, ó. O O ou. Quero usar a equivalência 2? Muda. E na questão? Aí tu tá. Encaminhar. Engatinhar. E correr. Eu sei que tá chato eu falar isso, mas é a tua dúvida, cara. O tempo todo o inimigo tá na tua mente assim. O inimigo é o cara da banca. Do ele pode ferrar. O tempo todo ele tá na tua mente. E o ou. Quando vai usar? O tempo todo, não tá? Sussurrando aí no teu ouvido. Então vamos lá. Surfo. Como é que vai ficar? Não surfo. Tá? Não surfo. Estudo. Mantém. Vai ficar estudo. Então como é que fica essa brincadeira? Se não surfo, então estudo. Zero trauma. Maravilha. Então agora aprendemos a usar as principais equivalências para o concurso TJ de São Paulo. E para qualquer concurso também. Tá bom? E óbvio que aprendemos a teoria, como eu falei, os três pilares do método MPP. Método dos 50, aprender e interpretar. Vou te mostrar agora. R, estudar, revisar, exercitar. O que tu vai fazer? Porque aí tu uma vez aprende a interpretar, tu sabe o que usar. Aqui ó, já comecei o R. Te mostrar, te ensinar a usar as equivalências. Técnica 20, 80. 20% na teoria e 80% no exercício. A gente vai para agora fazer questões de prova. Agora nós vamos fazer as questões de prova. E aí, você vai anotar o que eu vou falar agora. Primeira coisa. Primeira coisa. Sempre que você for fazer qualquer questão a partir de agora, você vai usar o método 2.50. Sempre ou só, toda vez, Renato? Só, toda vez. Você vai usar o método 2.50. Por que você vai usar o método 2.50? Porque ele que mostra a gente, ele que faz a gente interpretar. A real é essa, tá bom? Ele mostra pra gente o que a questão está pedindo. E uma vez que tu interpreta, tu já tem 50% da questão, concorda? E ele é muito simples. É só você sublinhar. Vamos lá. Considere a afirmação. Se fulano é guarda civil, então, Beltrano é policial ou militar. Tem o C, então. Uma afirmação logicamente equivalente. Ó. Como é que eu sei? Vamos lá. Método 2.50 está ali. Agora vamos aprender a interpretar. Como é que eu sei que um problema é de equivalência? Ele vai falar equivalente ou vai falar que é algo igual? Nesse caso aqui, ele fala que é logicamente equivalente. Opa! Já sei que o problema é de equivalência. Interpretei. Ó o método e 50. Se encaixando. São os três pilares do método MPP. Método e 50. Tudo bem? Já sei que é equivalência. Aí agora vem aquela pergunta que eu não quero calar. Renato. Existem duas equivalências. Tá bom. Eu já aprendi que é equivalência o problema. Mas como é que eu vou saber qual usar? Engatear. Aprendemos a usar as duas. Andar. Aprendi a interpretar. Correr. Saber qual das duas usar. O que vocês vão fazer? Anota o que eu vou falar. Você sempre vai começar usando equivalência 1. Sempre ou só toda vez? Só toda vez. Exceto quando já tiver o ou ali. Aí não tem por que ir para 1. Tá bom? Mas você vai começar fazendo equivalência 1. Ué, mas por que começar fazendo equivalência 1, Renato? Porque a maioria das questões, ela está presente. Tá bom? Então, botar aqui o C. O que é equivalência 1? Nega tudo inverte. Ó. Beltrano é policial militar. Vai vir para cá. Assim, ó. Beltrano. Beltrano não é policial militar. Se Beltrano não é policial militar, então... Opa, não saiu o T aqui. Então... Fulano é guarda civil. Vai vir para cá, ó. Fulano é guarda civil. Deixa eu fazer melhor. Aí fica melhor para você. Tá reto. Pluft. Troca. Troca. Pluft. Então, fulano é guarda civil. Vai ficar fulano... Não é guarda civil. Acabou. Acabou. Então, eu tenho que buscar na resposta, tá? Se Beltrano não é policial militar, então fulano não é guarda civil. Vamos lá? Se fulano é policial militar, tá errado. Na frente tem que estar Beltrano, não é. Se fulano não é guarda civil, tá errado. Letra C. Se Beltrano não é policial militar, então fulano não é guarda civil. E, opa, gabarito letra C de com MPP eu vou vencer. Beleza? Tá aí. Simples assim. Letra C. Renato, oi. E se não tiver... Quando eu vou usar a equivalência 2? Então, vamos lá para ficar bonito. Primeiro, método dos 50 para você interpretar. Descobrir, né, o que a questão está pedindo, né? Tá ali. Beleza? Aprendi que é equivalente. R. Segundo pilar R. Estudar, revisar, exercitar para saber o que usar. C equivalência são duas equivalências. Ou K equivalência 1 ou K equivalência 2. Como é que eu vou saber qual das duas que é? Começa sempre usando a equivalência 1. Se tiver a resposta, marca igual eu fiz. Se não tivesse a resposta, exatamente o que está escrito ali, no que eu coloquei, você iria usar a equivalência 2. Beleza? Você iria usar exatamente a equivalência 2. E aí teria a resposta. Mas isso a gente já vai ver, tá? Já vai ver isso daí. Eu vou te mostrar, óbvio que eu vou te mostrar. E se você, cara, o que eu estou te ensinando aqui é tão poderoso, que se você seguir, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Francine. Ó, minha mãe comprou esse curso para mim, focado no TJ São Paulo Interior. Último concurso. E desde a primeira aula eu amei vocês. Quem estuda sabe como é cansatina a rotina. Vocês conseguiram deixá-la muito mais leve. Animada. Então, eu queria deixar meu agradecimento, pois passei em sétimo lugar e não teria sido possível sem esse curso. Muito obrigado, Marcão e Renato. Vocês são incríveis e eu indico para todo mundo. Francine Scandiuzzi, aluna do nosso curso para o TJ São Paulo. E é esse curso, cara, que pode fazer você ter o mesmo resultado da Francine. Desde que você seja o tipo de pessoa que esteja disposta a meter a mão como ela fez. Arregaçar as mangas, meter a mão e a gente vai estar junto nessa cabeada. Se você é aquele tipo de pessoa que quer a fórmula mágica, não era nem para estar aqui. Nem no nosso canal. Porque a gente não tem fórmula mágica, tem um método. Acredita, a gente tem um método que funciona, funciona para a Francine, funciona para os nossos alunos e pode funcionar para você. Desde que você siga o que nós falamos lá dentro do curso para ser seguido. O curso é exatamente esse aqui. Você tem, no nosso curso, você tem. Ah, mas eu não sei nada de matemática. Não tem problema, gente. Você tem um módulo de matemática básica para recordar tudo. Você começa com um módulo de matemática básica. Ah, Renato, e depois? Depois você vai para o módulo de matemática, com todos os conteúdos da Avunesp, do TJ São Paulo. Depois você vai para o módulo de raciocínio lógico. Acabando isso, você vai para o SEX, que é o curso de exercícios. Curso de exercícios separados por assuntos. Aqui, 270 questões comentadas. Se você for lá hoje, o curso está sendo gravado. Mas ele vai ter 270 questões comentadas uma a uma em vídeo. Depois você vai para o CTP, que é o Centro de Treinamento de Prova. É um curso de exercícios, só que o CTP é focado nas resoluções de provas na íntegra. Esse já está todo gravado. Aqui tem 236 questões de provas. A gente pega a prova e resolve na íntegra. Depois disso, você vai ter acesso a 14 simulados focados na Avunesp, com um total de 170 questões. 170 questões. Além disso, você vai ter 100 questões de português com a Débora Kelmer. Não somos nós, óbvio, que não somos nós. Não somos nós que damos aulas de português. Sem questões de português. Português, enfim. Vou até tirar isso daqui e de repente está errado. Eu não sei. Português. Sem questões de português. E além disso, você ganha mais seis meses de acesso, completando um ano de acesso ilimitado. Quando eu digo ilimitado, é que você pode ver quantas vezes você quiser. Quantas vezes você pode ver. Não tem aquela coisa de, ah, vi três vezes a mesma aula travou. Não. Você pode ver, dentro desse prazo de um ano, quantas vezes você quiser. Mais seis meses. Beleza? Quantas vezes você quiser. Ah, Renato, quanto vai custar isso tudo? Gente, se você for comprar tudo separado, vai dar mais de mil reais. Tá, velho? Se você comprar tudo isso aqui separado, esse aqui o valor é calculável. Tu tem acesso por mais seis meses, tá? Então, acesso total, acesso total de um ano, tá? Tu pode assistir no tablet, no computador, no celular. Posso baixar as aulas? Não. Baixar a aula não dá, mas você pode baixar o material pra acompanhar, tá? Acesso total de um ano ilimitado. Beleza? Se você fosse somar tudo aqui, tem lá na página do curso que você já vai, até pra assistir uma aula. Daria mais de mil reais cada um desses. Só que, hoje, ele tá sendo investido por apenas doze vezes de vinte e nove reais. Ou dois nove sete à vista. Doze vezes de vinte e nove reais, ou dois nove sete à vista. Esse é o teu investimento pra ter o passo a passo do método MPP. Pra ter a nossa... o nosso suporte. Abaixo de cada aula tem um suporte pra você tirar dúvida. Tem dúvida na questão, tem dúvida numa aula, a gente vai tirar, tá? Então, esse é o seu investimento. Deixa eu ver aqui, qual é o valor total dele, somando tudo. É o passo pra vocês. Se você somar tudo aqui, cara... Já era pra eu ter deixado pronto, né? Dei mole. Se você somar tudo aqui, cara... Somando tudo, 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 tudo que tem, o valor do curso, se tu comprar tudo separado, é mil setecentos e sessenta e seis. Tá? Ainda tem suporte ao aluno, como eu falei. Só que, hoje, ele tá por doze de vinte e nove, ou dois nove sete à vista. Galera, por apenas vinte e nove, menos que um lanche no McDonald's. Tá? Eu não gosto de McDonald's, mas quem gosta sabe do que eu tô falando. Por menos que um lanche no McDonald's por mês, você consegue aprender matemática pra passar no concurso TJ de São Paulo, conquistar a sua estabilidade financeira. Deixar seus pais tranquilos, que vão saber que os filhos deles, o seu filho, está estável. Não vai ter que ficar dependendo de governo, né? Trocar governo, isso, aquilo. Vai ter que ficar dependendo de patrão. Não é isso? Dependendo de crises, você pode ver a crise que a gente tá passando, você vai estar tranquilo lá no TJ de São Paulo. Então, esse é o seu investimento. E eu sei que matemática e raciocínio lógico é o que te deixa de fora. Então, tu vai aprender a usar matemática e raciocínio lógico pra passar na frente com todo mundo, como a Francine fez em sétimo lugar. Com certeza, sem matemática e raciocínio lógico, ela não iria conseguir. Beleza? Então, faz uma coisa. Não acabou a aula ainda, eu ainda tenho a questão que eu vou fazer com vocês. Tenho questão ainda. Como é que são, qual é a diferença, Renato, da aula do YouTube pro curso? Porque eu vou comprar o curso e tem tudo aqui no YouTube, gente. Gente. Eu recebo diariamente. Aqui, só aqui, você tem mais de... Só de exercício, você tem mais de 600, tem quase 700 questões comentadas, somando isso aqui. Quase 700 questões resolvidas em vídeo pela gente. Fora o que a gente resolve nas aulas. Esse curso deve ter uma base de mil questões. Brincando mil questões resolvidas passo a passo. Não é igual ao curso que provavelmente tu já fez. Um monte de teoria. Aí no final faz dois exercícios. Aí manda um PDF super ultra bolado com um milhão de questões comentadas. Tu não entende porcaria nenhuma. Aqui não. A gente vai, pega a tua mão e vai resolvendo. Tá? E sem contar que tu tem o passo a passo. Tudo. Tudo na íntegra. Você tá vendo essa aula? Aqui eu tô te mostrando tudo que tu precisa. Lá a gente te mostra e aprofunda no exercício. Depois vai ter curso de exercício com questões de equivalência. 2020, 2019. CTP vai ter questão de equivalência. Porque prova cai pra caceta. Então, cara. É muito mais profundo. Além de ter o nosso suporte. Tu vai ter acesso ao passo a passo do nosso suporte. Então, apesar das nossas aulas aqui no YouTube serem muito boas. E nós fazemos isso de coração. Pra ajudar quem hoje, no momento, não tem condições de vir estudar no grupo dos 5%. O grupo dos 5% é quem paga o nosso conteúdo. É o nosso melhor conteúdo. Tá? Porque 95% do nosso conteúdo é pago. É, perdão. 95% do nosso conteúdo é gratuito e 5% é pago. Que é o melhor. Se você entra no grupo dos 5%, você tá na frente de muita gente. Por quê? Porque você tem o nosso suporte. Você tem todo o passo a passo do método. Tudo isso detalhado, mais chegado. Beleza? Show? Eu sei que aqui você fala. Pô, mas aqui no YouTube já é muito bom. Sim. Imagina no curso. Valeu? Agora vamos lá. Então, quando acabar a aula, vai aqui embaixo. Aqui em cima tem o card também. Clica. Assiste uma aula do próprio curso. Eu tô te aguardando nas aulas do curso. Valeu? Vamos lá. Ó, mais uma questão. Uma afirmação. Método 50. Uma afirmação logicamente equivalente. Opa. Falou logicamente equivalente. A. Se carros elétricos não poluem o ar, então não destruem a atmosfera. Deixa eu botar essa frase aqui. Deixa eu botar a frase aqui embaixo, que aí fica melhor, tá? Botar essa aqui embaixo, que aí fica melhor pra gente fazer. Opa, calma aí. Não. Foi. Centralizar, pum. Volta pro design. Desenhar. Beleza. Opa. Vamos lá. Aí fica sem brincadeira. Se carros elétricos não poluem o ar, então eu não destruo a atmosfera. Eu vou deixar só o texto, só o slide, pra você ver melhor, tá? Aí, olha só. O que que eu te ensinei? Logicamente equivalente. Tá aí. Já sabe que o problema é logicamente equivalente. E aí, o que que eu falei pra você? Começa na equivalência 1. Não se estressa. Como é que é a equivalência 1? Se... Então. Beleza? A equivalência 1 não tem troca de conectivo. Eu só me preocupo em negar tudo e inverter. Pluf. Pluf. Aqui é a de trás, ó. Eu não destruo a atmosfera. Então vai ficar... Eu destruo. Eu destruo. A atmosfera. Olha que legal. Legal não, né? Porque não é legal destruir a atmosfera. Se eu destruo a atmosfera, então... Carros elétricos não poluem o ar. Vai ficar carros elétricos. Carros elétricos. Carros elétricos. Poluem o ar, né? Carros elétricos poluem o ar. Beleza? Então, carros elétricos poluem o ar. Beleza? Vamos ver se tem essa resposta. Vamos lá? Carros elétricos poluem o ar. Ou. Ou. E. 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 Opa! Não é a equivalência 1. Por quê? Não tem. Não tem. Vou até voltar aqui pra tela, ó. Não tem. Não tem. Então não é a equivalência 1. Então só pode ser a equivalência o quê? 2. Entendeu? Não tem mistério, cara. Aí eu vou meter aqui a equivalência 2. Lembrando que... Quando você for fazer a equivalência 2... Você faz sempre na frase original. Beleza? Vamos fazer aqui na frase original. Frase original. Tiro o C então. Coloco o. E boto o Neymar pra jogar, ó. Nega. Mantém. Zero trauma. Carros elétricos não poluem o ar. Nega. Carros elétricos não poluem. Vai ficar poluem o ar. Carros elétricos poluem o ar. Ou. Mantém. Eu não destruo a atmosfera. Vai ficar eu não. Vai, caneta. Eu não destruo a atmosfera. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Eu não destruo a atmosfera. Vamos ver onde tem isso? Carros elétricos poluem o ar. Ou. Eu destruo. Tá errado. Porque deve ser eu não destruo. Carros elétricos poluem o ar. Ou. Eu não destruo a atmosfera. Marco o V da vitória. Na letra B. De. Batendo no inimigo. Com o método MPP. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Beleza? Então o que que tu vai fazer agora? Tu vai. Botar em prática isso daqui. Antes de tudo. Tu vai revisar. O que que é o revisar? Você vai assistir essa aula novamente. Montando as suas anotações. Que eu espero que você já tenha feito. Monta um resumo. E volta pra assistir essa aula. Fazendo sozinho. Dá pause. Não deu certo. Aí dá play pra ver. E assim vai. Que é assim que a gente vai seguir. Depois. Mete bronca. Se você quer a nossa ajuda. Nosso curso do TJ de São Paulo. É perfeito pra você. Ah Renato. Eu vou assistir o módulo de matemática básica. Aqui do YouTube. Depois eu vou pro curso. Gente. O módulo de matemática básica do curso. Dos alunos. É muito melhor do que esse. E olha que esse é bom. Tá? Então já vai direto. Beleza? É isso que eu recomendo. Agora vamos lá. Nossa mensagem. No meio da dificuldade. Encontra-se a oportunidade. Então ó. No meio da dificuldade. Encontra-se a oportunidade. Galera. Lembra. O problema é a solução. Se você tá passando por um momento difícil. A gente vai encontrar a oportunidade ali. E hoje. Com certeza. A sua oportunidade vai ser o que? Um cargo no TJ de São Paulo. Então. Espero ter te ajudado. De coração. Te aguardo. Numa próxima aula aqui no YouTube. De preferência. Nas aulas do nosso curso. Pra te dar a mão. E te levar. Rumo ao TJ de São Paulo. Valeu? Tamo junto. Pra cima deles. Coloca aqui nos comentários. Como foi que essa aula te ajudou. Como eu te ajudei com essa aula. Eu vou ficar amarradão. Eu vou responder todo mundo. Eu vou ver todo mundo. Dá o teu like aí. Se tu curtiu. Se tu não curtiu. Dá de like. Tudo bem. Só me fala o porquê. Pra eu poder estar... Eita. Pra eu poder estar melhorando... Despertou. Pra eu poder estar melhorando o método MPP pra você. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tamo junto. Pra cima deles. Bora rumo ao TJ de São Paulo. Valeu, gente. Valeu, gente.